Vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto? O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, quais são as informações agora, Alfredo? Ana, tivemos a prisão de um homem que foi até uma delegacia na cidade de Selvíria pra pedir um RG no ovo. O que ele não contava é com a astúcia dos policiais civis que após conseguir fazer aí a confecção desse RG, o homem voltou na cidade e acabou preso. Vamos entender a história. Há 15 dias atrás, um homem teria procurado a delegacia de polícia civil de Selvíria, Ana, pra poder registrar um boletim de ocorrência de perda de um RG e de posse de uma certidão de nascimento. Expedido pela cidade de Santa Fé do Sul, ele pediu a segunda via, pediu uma via nova de RG. Foi feito o boletim de ocorrência, o papiloscopista retirou as impressões digitais pra poder fazer a nova RG, a nova cédula, e foi feito o pedido. Após passados 15 dias, o homem ligou na delegacia pra perguntar se estava pronto a RG. O policial, ao verificar no banco de dados se o documento, a cédula, havia sido impressa e enviada pela Secretaria de Segurança Pública, percebeu que havia uma sinalização de alerta no sistema da polícia e pediu para que o homem fosse até a delegacia. O homem foi acreditando que o RG estaria pronto e, ao chegar no local, ele foi questionado o porquê ele teria pedido um RG em nome de uma pessoa se as digitais dele já apresentavam um outro documento, um outro registro, com outro nome aqui no estado do Mato Grosso do Sul. O homem acabou confessando que teria descoberto o caso de uma criança que havia desaparecido em 1985, num caso que ficou conhecido como o desaparecimento do escoteiro e, de posse dessa informação, ele levantou todos os dados dessa criança desaparecida, pai, mãe, data de nascimento, para poder fazer um novo documento. Deslocou até Santa Fé do Sul, de posse dessas informações, conseguiu uma certidão de nascimento original, foi até a delegacia de Selvíria na esperança de conseguir esse documento e, segundo ele, ele queria trocar de nome porque não queria mais o nome do pai nos documentos dele. Conversa estranha que o delegado não acreditou e decretou a voz de prisão ao homem por falsidade ideológica, pena desse crime que vai de três meses até cinco anos de prisão. Agora, o caso segue em investigação para saber o porquê esse homem queria um novo RG com um novo nome em nome de uma criança desaparecida, sendo que, se ele não gostasse do nome do pai e não quisesse a filiação do pai nos documentos, bastava ele ter procurado o ERP ou uma delegacia para poder fazer um novo pedido e retirar a filiação depois de passar pelo cartório e manifestar esse interesse. Ficou mal contada a história e o homem acabou, ficou preso porque o delegado não caiu nessa conversiana.